Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende de eu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Laié Bom pessoal, o que que eu tô falando baixo? Minha voz tá muito ferrada Minha garganta tá doendo demais Eu peguei uma infecção de novo de garganta Tá, então tá complicado gravar vídeo Mas enfim, vamos lá Hoje vai ser mais um capítulo da novela Pokémon GO, né? Porque ainda nada Só que galera, agora sim Está confirmado Com todas as letras Todas as provas possíveis Que o jogo vai sair aqui no Brasil Já já eu vou mostrar pra vocês o porquê Mas antes, quero lembrá-los Que este final de semana eu vou estar em Cascavel E Foz do Iguaçu Cascavel abriu uma segunda sessão Então, ingressos na descrição Compra lá e Foz do Iguaçu Vamos comprar esses ingressos Aqui na descrição Vocês podem comprar, beleza? Cascavel e Foz do Iguaçu Este final de semana No outro final de semana Eu vou estar em Recife e Fortaleza Então vocês também podem comprar os ingressos Aí na descrição, beleza? Cascavel, Foz do Iguaçu Recife e Fortaleza Bom, vamos lá galera Como vocês sabem O povo do Brasil está incomodando demais Na empresa que criou o Pokémon Porque, meu Levanta um hashtag todos os dias no Twitter Hashtags que vai para o Mundial Hashtags que fica no topo do Brasil Cara, hashtags gigantescas com muitos tweets Por exemplo Pokémon Go lança no Brasil Hashtag Pokémon Go no Brasil Todo tipo de tag possível Eles já criaram E isso obviamente é para incomodar a empresa Para forçar ela a lançar logo Esse jogo no Brasil E agora sim, né? Olha só este tweet do Pokémon Go Sim, eles falaram que eles estão trabalhando forte Para colocar esse jogo no Brasil Provavelmente nos próximos dias Vai sair esse jogo de caramba Aqui no Brasil Graças a Deus Eu não vejo a hora Ninguém não vê mais a hora Está todo mundo cansado dessa demora Todo mundo esperando demais esse jogo Bom galera Então é essa a notícia Eu espero que vocês sejam felizes Porque, cara, eu estou muito feliz Tiveram, obviamente, outros tweets Há um tempo eu estava se falando disso Só que agora ele confirmou Que, cara, eles estão trabalhando forte E provavelmente o próximo país Que eles vão lançar Com certeza vai ser o Brasil Até porque ele mesmo disse Que a empresa está, ó, ruxando Para soltar logo no Brasil Até porque, cara Está tendo as Olimpíadas aqui, né? E você viu que alguns jogadores Alguns atletas Eles reclamaram Que não dá para jogar Pokémon Go no Brasil Então é mais uma pressão Obviamente, não é só por causa disso Mas isso também vai ser uma força a mais Para a empresa ter que lançar logo Esse jogo aqui no país Entendeu? Então, galera, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado da notícia Se vocês gostaram, cara Se vocês estão loucos Para chegar logo esse Pokémon Go Deixa o seu like Eu estou maluco Já falei um bilhão de vezes Em todos os vídeos de Pokémon Go Eu sempre falo Estou louco Louco para jogar esse jogo Quero gravar muito vídeo de Pokémon Go Eu acho que muita gente também está assim Então se você está Deixa o seu like Comenta aí Quando vocês acham Que vai lançar esse bendito jogo Eu vou dar a minha suposição Eu acho que esse final de semana É o nosso jogo Tenho quase certeza absoluta Estou ativando Minhas mandingas Torcendo para final de semana Lançar o Pokémon Go Se não lançaram esse final de semana Pô, aí é quase certeza Que na próxima semana lança Não é possível Daí que os caras vão demorar tanto Mesmo uma equipe de um bilhão de pessoas Trabalhando forte no negócio Não é possível Então esse é o meu palpite Deixem os palpites de vocês Aí nos comentários Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Like no vídeo E se você é de Cascavel Ou Foz do Iguaçu Os ingressos estão na descrição Minha peça de teatro Na cidade de vocês agora Esse final de semana E no outro final de semana Recife e Fortaleza Beleza? Também estou chegando aí No Nordeste É nóis Compre os ingressos aí Na descrição também Valeu, galera Tamo junto Valeu, falou e Tchau Tchau